Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Juninho, mostrando um pouquinho pra vocês aí da cidade de Pindamonhangaba. Hoje é um sabadão, hoje tá um céu de nuvens, mas tá um solzinho gostoso por aqui. Hoje é um sábado, dia 17 de junho, fazendo esse pequeno vidinho pra vocês verem aqui da movimentação de pinda como tá hoje por aqui. Até que o trânsito aqui é bem movimentado, aqui é a região do centro, ali vocês veem logo à frente aí, é o ponto de ônibus que circula aqui pela cidade. Onde as pessoas estão aí pra pegar o ônibus, enfim, vestindo do seu trabalho, da sua casa. E hoje o clima até que tá bom por aqui. Pra vocês verem aí a movimentação de pinda. Pindamonhangaba é uma cidade muito boa pra se viver e morar, é uma cidade muito boa. Tem aproximadamente aí, se eu não me engano, 180 mil habitantes. Se eu tiver errado aqui, quem mora aqui em pinda pode comentar aqui também. Tá bom, pessoal? Se sinta à vontade. Vou virar um pouquinho pra vocês verem aí a movimentação. E essa parte aqui que eu tô é do centro. Tô fazendo esse pequeno vídeo pra vocês verem a movimentação de hoje, nesse sábado maravilhoso por aqui. Aí logo aqui na frente aqui já é a linha ferra, logo na frente ali, onde tem esses obstáculos aí na frente aí, tipo zebrado, vamos dizer assim, que tá em pé. Ali é a linha ferra que passa o trem da MRS, né? Que faz a linha, enfim, Rio e São Paulo, né? Minas, Rio e São Paulo. Uma cidade muito boa pra se morar. E hoje é um sabadão, tô aqui, né? Que eu venho sempre acompanhando o pai aqui também em pinda. Que ele faz diáles aqui em pinda aqui. Hoje tá um dia maravilhoso por aqui. Que vocês podem ver aí, ó. O circular já tá vindo aí. Aí tem o outro ali também. Esse aí é da linha da Pássaro Marrom, né? Esse azulado aqui. Meio roxo, né? Esse aí é da Vivos que chegou agora. Que vai pro Feital, ó lá. Centro, enfim, ali, ó. Marcando ali. É isso aí, pessoal. Fiz esse pequeno vídeo pra vocês verem só a movimentação da cidade. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é simples, né? Mas se você gostou, peço que você curta, compartilhe. E se inscreva em nosso canal. E que você possa sempre estar ativando o sininho de notificações. Pra receber os nossos vídeos novos que a gente sempre está postando por aqui. Inclusive, pessoal, a gente tem vários vídeos aí também de Feira Livre, de outras cidades também, de Passa 4, Seritinga, né? Minas Gerais, Baipendi. E tem bastante vídeo pra vocês estar vendo aí no nosso canal. Pra vocês verem aí também, ó. Hoje é um sabadão, como eu disse no vídeo. Dia 17 de junho. Hoje, essa rede aqui, ó. Hoje é um sabadão. Tá bem movimentado por aqui até. O chibata aí tá bem... Tá bem carregado hoje de movimento por aqui, ó. Então, o chibata, falando pra vocês, pessoal. Fica aqui na região aqui do... Próximo ao centro aqui. Tudo na região do centro aqui. Pino Manhangaba. Mostrando pra vocês um pouquinho desse empreendimento. Como se diz, chegou há pouco tempo, vamos dizer assim, né? Não tem muitos anos aqui na cidade, não. Foi construído há pouco tempo e... Sempre tá carregado de movimento por aqui. Hoje, como se diz, né? É dia de fazer aquele belo churrascão, né? Em família, né? Mostrando um pouquinho pra vocês verem o movimento daqui hoje. Ele já é perto. Ele é próximo dessa avenida aqui também. Logo aqui na frente. Não vai dar pra vocês verem agora, né? Mas logo aqui na frente aqui mesmo. Virando aqui, já tem um posto de gasolina. Logo à direita já. Pra vocês verem a movimentação. Aqui é uma avenida bem movimentada também. Chibata aí logo na frente. A escritura aí. O emblema deles, né? Bem bonito esse chibata aqui. Já podia entrar ali dentro também. Tem várias lojas lá dentro também. Muito chique. E aí? Tchau, tchau. Beleza, pessoal. Vou ficando por aqui, então. Tchau, tchau. Fique com Deus. Fui. Até o próximo vídeo.